Olha aqui o novo mimo de Dona Fabrício, aqui tem de tudo, aqui tem porco, aqui tem galinha, só não tinha por aqui, era papagaio, mas, e nem tem, e nem tinha macaco, mas agora tá tendo também. Eu, eu pensei que era um cachorro, teve foimento, rapaz, era, era o ganso que era de me pegar aqui, rapaz. O bicho aqui é valente, é valente menino, é valente, aqui o bicho é valente. E olha o do macaquinho que tá ali, pulou. Olha o safadinho que tá ali Fabrício, olha. O mico correu de uís, nem deu que a outra pessoa ia olhar ele. E a outra pessoa ele não deixa. Ele é bem monstro, uma outra pessoa ele corre. Seu ganso. Olha, chegou o cara da galera. Seu ganso. Olha, não entrou isso aí. Não está aí, não vem. Ele entrou na porta ali, ele. Olha o pato, olha o pato, aqui é o ganso. Os ganso, é para o bicho que vai me morder. E aqui é o pato. E aqui é o pato. E aqui é o pato.